vou mostrar aqui a armadilha para pegar mosquito que eu tô fazendo é uma armadilha é uma luminária certo o mosquito vai vir aqui para a luz e vai ficar preso aqui no adesivo vai ficar preso no adesivo olha que eu coloquei o suporte para colocar na parede ó aqui onde eu vou colocar a lâmpada aqui tá o fio é o fio que vai para a tomada aqui tem um interruptor caso você queira desligar certo aí aqui ó durante o dia vai pegar as moscas vai acabar com todas as moscas que tem dentro de casa à noite vai continuar operando e vai pegar as muriçocos mosquito beleza compartilha aí essa ideia pessoal você que não tem condição de estar comprando uma armadilha na loja aqui ó solução bem bem simples um pedaço de cano de 100 eu tô usando aqui 31 30 40 sentindo uns 35 centímetros mais ou menos aí eu tô colocando o adesivo a cola ela coloca a gente encontra no supermercado para pegar inseto mesmo eu só cortei aqui um pedaço reduzir aí aqui eu vou colocar na parede e vou colocar a lâmpada vou mostrar agora aqui na na prática certo já coloquei aqui a lâmpada vou mostrar aqui aí ela vai ficar acesa os insetos vão vir para a lâmpada como eu já falei né aí vão ficar grudada aqui no adesivo certo vai ficar assim você vai colocar ela na parede vai deixar lá ligada pode deixar direto né que durante o dia vai pegar as moscas e à noite vai tá pegando as muriçoca os mosquitos tá certo é bem bem prático simples mas eficiente olha coloquei aqui deixei fixada aqui na parede para fazer a demonstração aí vai ficar desse jeito aqui ó é muito prático porém bastante eficiente não vai precisar de tá colocando veneno para casa ficar cheia de de mosca morta olha só aqui se você quiser desligar ó tem um interruptor desliga caso você queira desligar né mas já que é uma armadilha tem que ficar ligada direto né tá aqui ó mostrando ela desligada e ligada tá certo é só um opcional aqui caso queira desligar tem que tá ligado na tomada ó né aqui é só caso você queira desligar tá certo ela o importante é que ela fique ligada direto que é tá poder atrair os insetos tá certo